150 policiais civis participaram da Operação Summit, palavra em inglês que significa cúpula, pico. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão, não só em Pernambuco, mas também na Bahia e no Rio de Janeiro. No Recife, o material apreendido, como pastas e computadores, foi levado ao Depatre, o Departamento de Repressão, aos crimes patrimoniais no bairro de Afogados. Desde janeiro deste ano, uma organização criminosa era investigada por cometer crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem econômica, a economia popular e contra o consumidor. A suspeita é que estivesse sendo aplicada a lógica da pirâmide financeira, que prometia altos lucros sobre valores conseguidos através de empréstimo consignado. Estima-se que centenas de vítimas tenham ficado no prejuízo por conta do esquema.